Os Três Porquinhos Era uma vez, três porquinhos que moravam com a mãe numa casinha na floresta. Um dia, a mamãe disse Vocês já estão bem grandinhos, podem sair e construir suas próprias casas, mas façam casas fortes para se protegerem do lobo. O porquinho mais velho colheu plantas secas no caminho e rapidamente fez sua casinha de palha. Ele não via a hora de poder tocar sua flautinha. O porquinho do meio achou gravetos pela floresta e também não demorou a construir sua casinha de madeira. Logo, saiu correndo para jogar bola. O porquinho mais novo, porém, não esqueceu a recomendação de sua mãe e construiu sua casinha com tijolos. Cansado, terminou seu trabalho quando a noite chegou. No dia seguinte, o lobo faminto andava pela floresta, encontrou a casinha de palha, bateu na porta e foi logo dizendo Deixe-me entrar, senão vão soprar até derrubar. O porquinho, tremendo de medo, não abriu a porta. Então, sua casa voou. Assustado, correu para a casa de madeira do irmão do meio e lá se escondeu. O lobo, bem depressa, chegou na casa de madeira e falou Abram-se, não vão soprar até derrubar. Os dois porquinhos gritaram Socorro! E a casa voou. Correram em disparada para a casa de tijolos do irmão mais novo. Quando o lobo lá chegou, insistiu Abram a porta, senão vão soprar até derrubar. Os três porquinhos ficaram quietos e o lobo soprou. Soprou e não derrubou. O lobo, muito bravo, falou Agora estão perdidos. Vou entrar pela chaminé e comer os três. Sem perder tempo, os três porquinhos acenderam a lareira. O lobo desceu e sua cauda se queimou numa enorme chama. Correndo e gritando, o lobo se foi pela floreta, deixando no ar grandes rastros de fumaça. O porquinho mais velho e o do meio resolveram fazer novas casas. Agora, com tijolos, é claro. Os três porquinhos felizes comemoraram a vitória cantando Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau.